Direção Nacional Meteorologia do Geofísico Timor-Leste relata, município Rua no Raiuá, se enfrenta Udang no Anibot e a Semana Né. Especialista Direção Meteorologia no Geofísico Timor-Leste, segunda-feira, relata, Udang, intensidade moderada fraco, acompanha rolanina, se acontece durante Semana Né, Baouim, e a parte da costa sul, município Manufai, Covalimano, região autônoma especial e cruz e andeno. São até o território Timor-Laranhoto, principalmente na Semana Né, previsto a condição de tempo de Semana Né, se acontece Udang, se a intensidade é o fraco moderado, principalmente no município de Sira, no centro-sul, no município de Same, Jumalai, Ainaru, Raiuá, e se acontece Udang moderado, boa forte, e o Timor-Leste é a estação Rua. No momento, estamos na estação Udang Né, ou estação Chuva. A estação Udang Né, não é previsto que Udang Né, torre a fulano abril Né. A probabilidade é que o meteorologista e a Organização Mundial Né, se a Udang vai a região parte Ásia Né, incluímos a região Timor-Leste e a Ilha Timor-Leste. E estamos a reta Rua, que é a região, e a região é a região, e a região é a região. E a função, em Amor, é que a região é a região, e a região é a região, e a região é a região. E a região é a região, e a região é a região, e o Célore, é a região é a intensidade forte, e o Udang Né, tem uma reta na região. Dados no repúblico, se organizam a Organização Internacional Direção Meteorologia na Museu Física Cátac, O Dambot acompanha o ano se acontece em nível do território Timor-Leste, todo o fulano abril de Narihurua, Rúnior Resengida. Taman é especialista, Direção Nacional Metrologia e Geofísica Timor-Leste. Apela-se da Unhotu, Atu Hadoukã, Jusifat, Inrisco, Nessa, Aihumbot, Fogololo, Nomota. Manuel Alves, Cidale Doutel, Bá, Erteteli.